Oi pessoal, olha, começou a chover e eu deixei as minhas suculentas na chuva pra elas tomarem um pouco de chuva que já fazia tempo que não chovia aqui suculentas, cápsulas que elas vão gostar eu sei que eu tenho psychopathos eu sei que é que eu acho que é que eu estou gostando Ele vai ali, eu tirei da parede porque ele quebrou o lugar antes de ficar para fora. Olha que elas tomam chuva porque já faz tempo que elas não devem chuva. Aí se começar a chuva direto, eu tiro elas da risca, elas apodrecem. E aí 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 E aí